Música Com o passar dos anos, a sala de aula já não é mais a mesma. Mudanças aconteceram e outras estão em processo. A atual situação reflete a falta de perspectivas dos profissionais do ensino básico no país. E é sobre este cenário que eu converso com um dos mais respeitados especialistas em educação no Brasil, Carlos Roberto Jamilcuri. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer de minha parte. Professor, primeiramente eu queria entender esse cenário, o que que configurou esse desprestígio dos professores da educação básica nesse cenário contemporâneo. Para se entender isso, Simone, para que os nossos telespectadores possam também ter ciência disso, na final da década de 60, houve grandes alterações na configuração do Brasil. O Brasil se tornou mais urbano, o Brasil começou a se industrializar, o Brasil começou a se capitalizar. Isso fez com que houvesse para as grandes cidades, ou que começaram a se tornar grandes cidades, uma migração muito grande. Então, apareceu um novo perfil de aluno que precisava entrar na sala de aula. E esse perfil de aluno era muito diferente do perfil de aluno que vinha dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Esse aluno que vinha dos anos 30, 40, 50, ele tinha uma proximidade muito grande em termos sociais entre a formação docente e a formação familiar. A gente usa, tecnicamente falando, havia uma aproximação entre socialização familiar e socialização escolar. Então, isso fazia com que o desempenho dos alunos, porque era uma elite, ou pelo menos um grupo muito reduzido, isso fazia com que os alunos tivessem um bom desempenho. Porque na sua casa eles tinham biblioteca, tinham rádio, tinham... Tinha uma estrutura. Tinha uma estrutura cultural, etc. E tinha tempo para fazer os deveres, voltar e voltar. A partir do final da década de 60, tem essa boa invasão de um novo perfil de aluno. Um perfil de aluno provindo do que nós chamamos de camadas populares. E aí, deu-se um distanciamento entre a formação dos professores, das professoras, etc. E o tipo de cultura que vinha desse quadro novo de cidadãos brasileiros que queriam se integrar na sociedade. E a escola não foi suficientemente capaz de fazer este acerto entre uma nova preparação para um novo perfil de aluno. Então, lentamente, o que acontece? Esse perfil de professor, que até então existia, começou a se distanciar. Porque ele não se reconhecia mais ali. Está certo? Então, com isso, nós tivemos, sim, uma grande expansão da rede física. Novas escolas foram construídas. E passou a haver escolas onde, até então, não havia escola. Nos bairros mais distantes, passou a haver escola noturna, passou a haver escolas em regiões onde você precisava se deslocar. Não era mais tão perto de casa e assim por diante. Isto fez, então, com que não houvesse uma perda de qualidade. O que houve foi uma não percepção adequada de como se preparar para uma nova qualidade que estava entrando pela quantidade. Com isso, esses professores se distanciaram. Muito bem. Mas tem outro fator que ajuda a explicar o que você estava querendo, que é a questão do desprestígio. Nesta época, nós tivemos um golpe militar aqui no Brasil. Agora, nós estamos nos relembrando dos 50 anos do golpe. Pois bem, o golpe, ele teve um papel muito perverso com a educação. Por quê? Porque ele retirou o financiamento direto da educação. Ao tirar o financiamento direto, os recursos que iam para a escola começaram a diminuir. E, ao mesmo tempo, para preencher os novos postos de trabalho que eram necessários nos novos estabelecimentos escolares, não se exigia mais um concurso de títulos, de provas, etc. Então, com isso, começou a haver um rebaixamento do salário. E, nessa ocasião, também, os professores tinham um benefício ainda de serem isentos do imposto de renda. Ah, sim. Essa foi uma das primeiras medidas do movimento militar de 64. Foi cortar essa isenção que os professores tinham de não pagar impostos. Então, o desprestígio começa nesse momento. Sem dúvida. E como que isso reflete diretamente hoje? Porque há muitas vagas, né? Sim. Mas são 270 mil vagas. Que estão vagas. Que estão vagas. Não há um paradoxo, professor, entre a quantidade de licenciaturas e professores que se formam e essas vagas que são ofertadas? Existe um paradoxo, sim, Simone. E esse paradoxo é explicável. De um lado, você tem hoje uma grande oferta de serviços na sociedade que exigem um diploma. Não necessariamente este diploma. Um diploma. Então, uma pessoa que é formada como licenciado, seja em literatura, português, geografia, história, pedagogia, etc., ele tem um diploma de ensino superior. Isto o capacita não só para ele ser professor, mas o capacita para ele ir para outros serviços. Pois bem, se aquele outro serviço lhe oferecer uma condição melhor do que ser professor, ele não hesita. Ele vai para lá. E isso está ocorrendo com maior ênfase justamente em áreas que sempre foram áreas em que nós tivemos mais dificuldade para atrair professores, que é a área de física, de química, matemática, biologia e geografia. Então, hoje existe, de fato, como você falou, 270 mil postos abertos para um concurso para professores se tornarem efetivos. E nós não estamos conseguindo preencher. Exatamente por quê? Você tem um plano de carreira não atrativo, você tem situações de difícil controle, você imagina o que é você lecionar num bairro distante, à noite, não é? E, às vezes, você tem um sentido de segurança muito precário no entorno da escola. E, às vezes, você tem um sentido de segurança relativamente precário, às vezes, dentro da escola. Dentro da escola. A gente não pode ignorar, e isso não faz diferença hoje entre se é bairro nobre ou não nobre, você tem uma presença hoje da droga que faz com que, muitas vezes, a própria segurança externa fique precária. Então, o sujeito diz, bom, mas se eu tenho aqui a possibilidade de um serviço diferenciado, não é? Eu não vou me sacrificar ensinando estudantes. E isso, então, hoje nós temos que reverter isso. Isso nós temos que reverter se o Brasil quiser não perder o trem da história. O trem da história hoje passa por uma educação de qualidade. Pois é, inclusive, nas próprias manifestações, um grito único que se fez em todo o país foi um grito pela educação. Como é que o senhor faz essa avaliação diante desse contexto que é o que a gente tem hoje, essa realidade? Pois é, Simone. Então, você tem uma demanda que vem dos jovens que querem uma educação de qualidade e, ao mesmo tempo, nós temos dificuldade de saber por onde passa o melhor caminho para atender a expectativa desse jovem, desse adolescente. Então, nós temos que, nós, formadores, nas universidades, nas faculdades, os gestores, seja da Secretaria Estadual Municipal ou do MEC, nós temos que fazer uma reavaliação muito profunda para sabermos o que é que nós precisamos ofertar para atender as expectativas desses jovens. Hoje, boa parte dos jovens, eles querem, sobretudo os jovens que estão no ensino médio, eles querem o ensino médio articulado com educação profissional. Porque eles sabem perfeitamente que só o ensino médio, que é importante, que é necessário, indispensável, ele não é suficiente para fazê-lo ganhar um posto no mercado de trabalho. Então, hoje, uma das expectativas que o jovem tem é justamente de cruzar o ensino médio com educação profissional. E nós não estamos sendo capazes de dar uma resposta à altura da expectativa desses jovens. E existem poucos locais, inclusive, de formação para capacitar o jovem para o mercado de trabalho. Tem havido um esforço da parte do governo federal, com alguns programas, como é o Pronatec, por exemplo, há também esforços das secretarias estaduais no sentido de oferecer alguma coisa. Mas, seja pelo esforço do governo federal, seja pelo esforço dos governos estaduais, porque os municípios não se ocupam do ensino médio, está aquém, está aquém da demanda. E está ainda aquém da expectativa. Sim. Agora, por falar em expectativa, o Plano Nacional de Educação, né? Está para ser votado agora em março, é a previsão. O que o senhor espera com esse plano? O que a gente pode esperar? Bom, esse plano, diferentemente de todos os que se lhe antecederam, ele tem uma característica diferente. Ele, desta vez, está reservado para ele um recurso financeiro melhor do que o dos outros. Os outros falharam porque eles não tiveram sustentação econômica e financeira. Este, pelo menos, tem uma referência ao produto interno bruto, tem uma referência aos royalties do petróleo, tem uma referência ao fundo social, de maneira que nós podemos começar a pensar que, desta vez, é possível que este plano, ao invés de ser uma carta de intenções, ele se transforme realmente num momento que seja uma resposta, vamos dizer... Das tantas perguntas. Das tantas perguntas que você me fez e que, certamente, os telespectadores estão fazendo neste momento. Jair, professor, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigada por essa entrevista. A gente espera realmente que venha um novo cenário e mais investimentos para a nossa educação. Não tem dúvida. Isso é a luta de todos os educadores conscientes para que nós tenhamos para todos uma educação de qualidade. E eu volto para o estúdio do Revista. No próximo bloco, conheço uma lesão que vem se tornando comum nos tempos modernos. Tem também a combinação entre política e o pré-carnaval de BH. O Revista volta daqui a pouco, depois do intervalo. E aí E aí E aí O Revista volta daqui a pouco, depois do intervalo. O Revista volta daqui a pouco, depois do intervalo. E aí